Bom, gente, voltamos e agora temos aqui o nosso parágrafo 12, parágrafo 9, parágrafo 9, desculpa, 10 e 11, nós já matamos. E esses dois parágrafos aqui, o 12 e 13, são parágrafos novos inseridos na nossa Constituição recentemente pela Emenda Constitucional 111. E aqui a gente tem duas informações que são bem interessantes, valores que na realidade nós não temos, ou não tínhamos no Brasil de maneira muito efetiva, mas em outras Constituições, em outros países, isso já é algo muito normal, muito comum. Bora lá, parágrafo 12, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à justiça eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. E o parágrafo 13, as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 2º, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. A pretensão desses dois parágrafos foi justamente garantir uma participação popular mais efetiva nas eleições municipais, já que estamos falando de questões, de valores localizados, próximos, muito próximos dos indivíduos. Lembre-se que as atribuições de um município são atribuições locais, atribuições localizadas que levam em consideração as particularidades de cada município. Cada município tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade, a sua especificidade, e essas questões devem ser discutidas pelo público, pela sociedade. Então, o que o constituinte buscou garantir aqui é que pudéssemos emanar de forma efetiva o nosso poder e de maneira direta. Lembre-se que essas consultas populares, elas acontecem mediante plebiscito ou referendo. Então, serão levadas ao conhecimento da sociedade questões pertinentes àquele município, para que a sociedade discuta esses questionamentos, emanem o seu poder, traga aquilo que efetivamente deseja, para que isso seja levado a conhecimento dos candidatos e seja debatido durante toda aquela campanha eleitoral. Lembre-se que aqui no parágrafo 12, você está lendo aí atrás, serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, estamos tratando apenas de eleições municipais, as consultas populares sobre as questões locais. E aí, devemos encaminhar essas questões aprovadas pela Câmara à justiça eleitoral no prazo de 90 dias. E aí, o parágrafo 13 diz, inclusive, lá no finalzinho, sem a utilização de propaganda gratuita na rádio e na televisão. Então, a pretensão é justamente não atrapalhar a propaganda eleitoral, mas trazer mais um instrumento de discussão e aí a gente terá a possibilidade de verificar a sociedade trabalhando ou participando de maneira efetiva, mais efetiva. Não apenas com o voto, mas emanando realmente a sua pretensão, aquilo que deseja, aquilo que se mostra a responsabilidade da gestão local aos nossos candidatos. Então, são dois instrumentos, são dois parágrafos que buscam garantir instrumentos de participação direta da sociedade no processo de escolha dos nossos representantes e gestores. Isso já acontece muito nos Estados Unidos, na Suíça, vários países já se utilizam nessas consultas populares para que não percamos tempo, para que escutemos efetivamente, genuinamente, aquilo que precisamos ouvir, os planos, as propostas dos candidatos sobre aquelas questões que são genuinamente particulares daquele município. Isso enriquece o debate, enriquece o processo eleitoral, enriquece efetivamente aquilo que a sociedade espera quando de um processo, um pleito para a escolha dos seus líderes. Então, parágrafo 12 e parágrafo 13 surgiram para poder fomentar esse debate, essa democracia participativa que o nosso constituinte já asseverou na redação original da Constituição de 88 o artigo 1º, parágrafo 1º, trazendo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Mais termos aqui para garantir essa democracia participativa legal. Chegamos ao nosso artigo 15. O artigo 15 vai tratar da perda e da suspensão dos direitos políticos. Até o momento, nós discutimos muito sobre a conquista dos direitos políticos, as restrições à listabilidade, as restrições à elegibilidade, mas aqui a gente trata da perda ou da suspensão dos direitos políticos. Um primeiro cuidado que a gente tem que ter, logo de cara na redação do artigo 15, é vedada a cassação dos direitos políticos. Caçação dos direitos políticos nós não teremos. Não teremos. Literalmente vedado pelo constituinte caçar direitos políticos. A ideia da cassação dos direitos políticos é simplesmente retirar direitos políticos de um determinado indivíduo, de um determinado cidadão, de maneira arbitrária, sem justa causa, sem posicionamento constitucional, conforme veremos aqui. Então, essa cassação não existe. A gente até lembra que, sob a égide da Constituição Pretérica, a Constituição de 1967, que instituiu um regime de exceção, nós tínhamos essa cassação dos direitos políticos. Os indivíduos eram exilados, inclusive, em decorrência da cassação, ou a cassação vinha em decorrência do exílio, o que não acontece mais. Só que a nossa Constituição traz casos de perda, casos de suspensão dos direitos políticos. Somente se dando nessas circunstâncias que nós discutiremos aqui. Eu vou trazer aquilo que a corrente majoritária apresenta. Por que é importante dizer aquilo que a corrente majoritária nos apresenta? Porque a Constituição não diz nesses incisos, e a gente tem mais um slide aqui, vamos do inciso primeiro ao inciso quinto. Ela não vai dizer se o inciso primeiro é perda ou suspensão, se o inciso segundo é perda ou suspensão. Quem acaba definindo isso é a doutrina. Nós temos uma corrente majoritária que vai entender o seguinte. Olha aqui, inciso primeiro. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Esse primeiro inciso é o mais tranquilo de todos. Por quê? Porque a gente já percebe que não há uma divergência doutrinária quando trabalhando no inciso primeiro. Cancelamento da naturalização. Porque se o indivíduo está verificando sua naturalização, sua nacionalidade brasileira sendo cancelada por sentença judicial transitada em julgado, aí a gente vai lembrar daquele papo que nós tivemos quando trabalhando em nacionalidade. A cidadania depende da nacionalidade brasileira. Lembram disso? Estrangeiros não exercem direitos políticos no Brasil. Então se um brasileiro perde a nacionalidade, se um brasileiro tem cancelada a sua naturalização, por consequência lógica, os seus direitos políticos serão perdidos. Então tudo que eu colocar em vermelho aqui, eu trato da perda. A perda dos direitos políticos. Já no inciso segundo, de acordo com a doutrina majoritária, a incapacidade civil absoluta, nós já temos um caso de suspensão. Um caso de suspensão. Perceba, vamos imaginar aquele indivíduo que sofreu um acidente, um acidente pesado, violento mesmo, e acabou encarando um coma durante algum tempo. Gente, enquanto ele se mostra naquela situação, em coma, a gente está verificando que os seus direitos políticos estão sendo suspensos. Que existe a possibilidade de se retomar o discernimento para o exercício dos atos civis. Enquanto o indivíduo se mostraram absolutamente incapaz, se porventura já munido dos direitos políticos, nesse período da incapacidade civil absoluta, ele apresentará ou estará ali preso a ideia da suspensão dos direitos políticos. O inciso terceiro também costumo dizer ser bem fácil. E nesse terceiro, nós também não temos divergência doutrinária. Porque aqui a gente encontra condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Gente, os efeitos de uma condenação duram por um tempo. Então aquele indivíduo praticou um crime, ele foi julgado, ele foi condenado. A decisão judicial transitou em julgado. E enquanto durarem os efeitos da condenação, e a pretensão é justamente da ressocialização da pessoa presa, enquanto durarem os efeitos da condenação, ele terá seus direitos políticos suspensos. Só toma cuidado com uma coisa. E é importante lembrar disso. Nem todo preso encara a suspensão dos direitos políticos. Porque essa prisão pode ser cautelar. Então quando tratando de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária, não há que se falar em suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos decorrerá de uma prisão determinada em condenação criminal transitada em julgado. Todo o dever do processo legal já fora cumprido. Ele foi condenado. Ele está sob os efeitos da condenação. Enquanto durarem os efeitos da condenação, falaremos acerca da suspensão dos direitos políticos. Mais um pouco. Quando chegando ao inciso 4º, a doutrina majoritária, mais uma vez, tratará da suspensão dos direitos políticos. Da suspensão dos direitos políticos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Esse artigo 5º, inciso 8º, ele trata do chamado imperativo de consciência. Falamos bastante sobre o imperativo de consciência. O imperativo de consciência é justamente quando o indivíduo busca não cumprir uma prestação, ou melhor, uma obrigação legal a todos impostos, e também se recusa a cumprir uma prestação alternativa nos termos fixados em lei. E ele vai deixar ou busca deixar de cumprir essa obrigação legal a todos imposta por convicção política, convicção filosófica ou a tal da crença religiosa. O exemplo que nós trouxemos quando estudando o artigo 5º foi justamente o voto. O voto, para todos nós que aqui estamos, ele é obrigatório. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Para todos nós o voto é obrigatório, né? Ao menos que a gente tenha alguém aqui que com 17 anos já se prepara para um concurso público, né? Ainda exerce o voto facultativamente. Mas vamos imaginar que para você o voto sendo obrigatório, você chega na hora da eleição, toma conhecimento daquelas candidaturas e não quer votar. Problema comum. Você pode gritar o imperativo de consciência para deixar de cumprir a sua obrigação legal a todos impostos. O voto. Todavia, é importante que você cumpra a prestação alternativa. A prestação alternativa é a justificativa, pautada na legislação eleitoral. Agora, se você não vota e não justifica, você encara a privação de direitos. E para a corrente majoritária, essa privação será a suspensão. Tem banca que se posiciona de forma diferente? Tem banca que se posiciona de forma diferente. Vou contar isso para vocês já já. E o nosso inciso quinto, também não há divergência doutrinária. Mais uma vez, nós lembramos da suspensão. E aí você lembra, inclusive, da lei de improbidade, que traz para você prazos de suspensão. O indivíduo condenado por improbidade administrativa, dependendo do grau da improbidade, ele encara uma suspensão de 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos, de 8 a 10 anos vai depender do grau da improbidade. Mas fica evidente que estamos tratando de suspensão. Então, gente, levando em consideração aquilo que a corrente majoritária nos apresenta, aquilo que a corrente majoritária nos apresenta, que vemos nesses incisos, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Perda. Suspensão, 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 suspensão. Só tem que cuidar, temos duas bancas que costumam tratar esses questionamentos aqui de maneira diferente. Por exemplo, o SESB, o SESB-NB, ou o SEBRASP, trata a perda da nacionalidade, cancelamento da naturalização, também como perda, mas o imperativo de consciência, quando eu não cumpro a obrigação legal a tua desimposta e também não cumpro a prestação alternativa, a ideia da perda. Perda e o resto, suspensão. Incapacidade civil absoluta, suspensão, condenação criminal, transitado, julgado, enquanto o horário e seus efeitos, suspensão, e a improbidade administrativa, também, suspensão. A FGV tem uma proposta regra, mas a FGV, gente, o cuidado que a gente tem que ter é que a FGV, de vez em quando, se posiciona de maneira diferente. E isso é um problema. E aí, inevitavelmente, para resolver questões da FGV... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lackoncurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. Dez parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online, R$ 10,45, técnico de informagem R$ 10,50 e apoio jurídico R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, eu me adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né, conhecimentos gerais, todos os cargos, tem uma promoção aqui bacana, para quem se matricular até o dia 23,9, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23,09, paga R$ 10,70. Após o dia 23,09, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4,10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco.